Estou aqui no Cidade Linda, né? Se eu fosse presidente, não poderia chamar esse projeto, né? Cidade Linda. Acabei de chegar na França agora. Vem ver o que esse João Dória está fazendo. Essa campanha de 2018, ele está muito bom, hein? Vem ver a da mãe. Vem ver se ele trabalha. Eu vejo muita gente aqui, ó, tomando cerveja. Vamos trabalhar, caralho! Dilma, é um desfrazer reencontrar você, né? Mesmo querendo te ajudar? Mesmo querendo ajudar. Porque a última ajuda que você deu aqui no Brasil, você fez 13 milhões de desempregados. A maior recessão econômica do país. Só uma grande ajuda que você tem. Você vai aí, vai furar os olhos do Alckmin. O Alckmin é meu amigo, aliás, é o meu candidato. É um homem de bem. Você tem certeza disso, olhando pela câmera? Olho no olho, Geraldo Alckmin, 2018. Deixa eu te falar, você sabe como é que o Lula me escolheu quando eu era ministro lá do Sul, né? Isso, é. Como tudo que ele faz, ele faz exatamente como um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Um vaso sanitário. Diz que eu estava lá. Nossa Senhora. Eu sou muito boa. Vamos aí. Aí o Lula viu que eu na época... Não sei em quê, mas pode ser boa. Eu sou boa. Mas ele leva vento mesmo. Eu sou boa de cama, João. Isso. Eu sou boa. Inacreditável. Mulher fria tem que dar um gajo. Mas olha só. Se não... É boa, pode ter que fazer. Olha só. É um susto, pessoal. Não, imagina a mulher que... Você parou um papelão aí hoje? Papelão? Não, eu recolhi papelão. Então pode deixar que eu faço churrasquinho lá em casa. Eu vou dizer uma coisa pra você, Jundonha. Me espere em 2018 que eu estou junto, moleque. Será? Aí Alckmin, estou te esperando. Eu vou voltar. Eu voltarei. Será? Eu voltarei. Vou provar minha inocência. Já vou embora que eu vou fazer um churrasco hoje lá em casa.